Música Sábado, sal quente, sobe o som aí edição Dia de descansar com a família Ir na piscina do clube Espera um pouco Piscina vazia? Tem que ter alguma explicação E tem É o Circuito Barra Mansa de Ginástica A competição foi organizada pela Prefeitura de Barra Mansa Através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer O objetivo inicial é massificar o trabalho É criar na criança o gosto pela competição É fazê-los conhecer a modalidade Hoje a gente está trabalhando com duas modalidades aqui diferentes A ginástica artística e a ginástica de trampolim Essa daqui é a família do Gabriel Esse rapaz à direita do vídeo Sua mãe Lilian tem muito orgulho do filhão É, sinto muito orgulhosa Porque é uma vitória De ver ele assim Praticando esporte Às vezes a gente pensa que é É difícil pra gente A gente fala que eles nunca vão conseguir Mas aí a gente vê apoio das pessoas Eles têm muita força de vontade pra aprender Muito gratificante pra gente A gente apoia bastante A gente apoia sempre Mas deixa essa história pro final Mais de 200 alunos participaram do circuito Crianças dos 4 anos Bem pequenininha Até os 18 Deram saltos Piruetas Saltos mortais E sorrisos Muitos sorrisos Tem ainda beijo do pai coruja Antes da filha entrar pra competir É, com certeza A gente está investindo aí Nessa modalidade Que está vendo o futuro das crianças O esporte não é só investimento pro futuro Mas pra saúde também das crianças Ah, falar da minha filha é muito fácil Porque a minha riqueza É a coisa mais linda que eu tenho E eu vou torcer por ela De tudo quanto é jeito E sem falsa modéstia Eu acho que ela arrebenta A competição contou ainda Com o brilho de duas pessoas Bárbara Bock 13 anos Começou no esporte com 6 anos E hoje é bicampeã brasileira E sul-americana Está entre as 10 melhores atletas do mundo Na ginástica Na categoria infanto Sim, eu vim incentivar essas crianças Porque eu tenho certeza Que elas vão longe Como elas estão começando pequenininhas Eu já comecei assim também E elas têm futuro sim Sempre têm No começo pode ser mais difícil Mas com certeza Todo mundo que está aqui Tem chances E a Shirley Técnica da seleção brasileira de ginástica Eu coloquei como meta Um dia chegar no alto nível E eu acho assim Que quando a gente traça uma meta Quando a gente quer realmente Alcançar algum objetivo A gente é capaz de superar qualquer coisa E foi isso que me trouxe até aqui Eu consegui não só chegar à seleção Como uma técnica da categoria profissional Mas também obter alguns títulos Como técnica campeã mundial No duplo mini, no tumbling E agora a minha meta É chegar nas Olimpíadas com atleta A região é um celeiro de talentos E isso me orgulha muito Para muitos Seria apenas um banco Colocar a conversa em dia Papiar Mas para a pequena Sabrina Ela já sabe muito bem O que ela quer Sabrina, o que você quer ser Quando crescer? Ginasta Por que? Você gosta muito? Uhum Qual aparelho que você mais gosta E por que? Da trave Por que? Porque ela é de equilíbrio Eu gosto muito O título de campeão Pouco importa nessa competição Todos são vencedores Lembra do Gabriel? Aquele menino que eu falei no início da matéria? Ele tem 14 anos Nasceu surdo E com uma deficiência motora E os tombos e saltos que temos na vida Ele nos ensina Como lidar E os tombos e saltos que temos na vida E os tombos e saltos que temos na vida Não Tchau.